Música Voltamos e agora tenho o prazer de receber nos estúdios do J Mais ABC a nutricionista doutora Renata Graziella que vai falar mais sobre hábitos saudáveis. Agora a gente vai ter um encontro aqui todas as terças-feiras. Boa noite doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente. Obrigada Mariana, boa noite. Agora doutora, então hoje a gente vai falar com quem pretende manter a forma, mesmo no inverno e com esse frio que tá fazendo, nada melhor do que uma sopinha, não é mesmo? Exatamente. Agora todo mundo fica naquela dúvida, que tipo de sopa eu posso tomar? É toda a sopa? É a canja da minha avó? É o caldo de mandioquinha? É o de feijão que é super calórico? Então assim, pra quem tá querendo aí se manter, manter a balança estável, o que que pode? Quais tipos de sopa pode? Quais não pode? Quais são as mais calóricas? Sim, então assim, nessa época de outono, inverno, então as pessoas procuram mais esses alimentos quentes. Então assim, nem sempre um alimento que é quente é sinônimo de não saudável, então existem boas opções, saborosas e que você consegue ter o foco em ser saudável e emagrecimento. Então assim, as sopas mais leves, mais indicadas seriam aquelas de legumes, abóbora, cenoura, beterraba, também pode acrescentar uma proteína, porque a proteína dá saciedade. Então pode ser o peito de frango, ou até mesmo a carne vermelha magra, ou a pessoa vegetariana, vegana, pode ser a quinoa, que é um aminoácido, que tem fontes vegetais e bastante aminoácidos, proteína também. E também pode ser um caldinho de feijão, de lentilha, desde que ele seja feito com temperos naturais. Alho, cebola, azeite de oliva e não aqueles caldos prontos e embutidos junto. Então, está liberado comprar sopa, de repente o pessoal que trabalha, não tem tempo de chegar em casa, cozinhar, preparar a própria sopa, quem for no mercado, quais são as mais indicadas? Então seria assim, essas de legumes, com mais naturais, com esses temperos sem ser industrializados, porque tem muito sódio. Então, evitar quatro queijos com embutidos, com bacon, com aquelas excessos de carboidrato, que é um erro muito comum. Por exemplo, tomei uma sopa, que era mais leve, aí colocou batata, arroz e macarrão. Então, ter três carboidratos numa mesma sopa. Então, isso está errado. E optar por essas assim, de legumes com uma proteína magra, ou somente de legumes, ou até de um carboidrato, mas que seja assim, de lenta absorção, como a batata doce. Ou outro, que a digestibilidade é boa, que é a mandioquinha. Então, complementar um carboidrato com um legume e uma proteína, seria as mais indicadas. Agora, doutora, quem quer dar aquela complementada, né? Dar aquela recheada na sopa, quais acompanhamentos são os mais indicados? São os menos calóricos, vão pesar menos na digestão? Sim. Então, assim, é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, hoje eu não vou jantar, vou tomar uma sopa, porque é mais leve. E aí, ela toma uma sopa, mas com uma cesta de pães, coloca queijo ralado, patês. Então, às vezes tem mais calorias do que um prato de refeição com arroz, com uma carne, com legumes e verduras. Então, seriam as torradas integrais, azeite de oliva como uma boa fonte de gordura, palitinhos de cenoura, de pepino, ou aquele edamame, que é a soja verde. Então, seriam acompanhamentos que não vão deixar calóricos e consegue saciar, mastigar ao mesmo tempo. Tá certo. Doutora, muito obrigada. E quem quiser saber mais sobre a Bem Star Light, quiser marcar uma consulta com a senhora, como é que pode entrar em contato? Tem o site, que é o www.bemstarlight.com.br. O e-mail é contato, arroba bemstarlight.com.br. E o telefone é 42513000. Perfeito. Doutora, e a semana que vem, então, a gente parece que já tem um tema mais ou menos acertado aqui. Você que nos acompanha de casa, exagerou na festa junina, vai exagerar agora nesse último fim de semana. A doutora vai trazer aí algumas dicas de como você corta calorias, como reduz, como volta para o peso original. Isso mesmo, doutora? Isso mesmo. A gente dá algumas dicas para quem ainda vai ter as festas em julho, festa julina, e algumas para voltar para o peso. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua presença e uma boa noite. Boa noite e obrigada.